Tá com frio? Isso aqui tá frio? A gente é de bermuda Muito frio Eu não tô com frio Lá no meu país é muito calor Energia positiva Todo mundo com frio Bermuda e chinelo O negão era a polícia Pode ver que todo mundo tá com frio Sabe por quê? Eles não são ratos Eles não são couro de rato Essa velha de preto aí é parecendo um pokémon Um pokémon? Cadê o pokémon?